Fala galera! Este vídeo é pra você que tá pensando em comprar uma ambulância pra transformar em motorhome. Ou também, se você tá pensando em comprar uma ambulância pra transformar em furgão para trabalhar, esse vídeo é pra você. Não sai daí que a gente vai te ensinar todo esse processo. Eu sou o Thiago. E eu sou o Léo. Nós estamos aqui no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu não sou daqui! Eu sou o Thiago. Viemos nesse vídeo pra te mostrar passo a passo de como que nós fizemos pra transformar a nossa van, que era uma ambulância, em um veículo da categoria furgão. Pra você que deseja transformar a sua ambulância, ou se você pretende comprar uma ambulância, tanto pra montar um motorhome, como pra trabalhar com ela. Nós vamos te explicar os pontos mais cruciais que vocês têm que observar nesta compra. Então, se você tá realmente pensando em adquirir uma ambulância e tá em dúvida, esse vídeo é pra você. Muita gente vai te dizer aí que é um bicho de sete cabeças, o pessoal vai ficar assim, ai meu Deus, vai coçar a cabeça, vai dizer que é difícil. Mas calma, é tudo história. A gente vai mostrar e vai provar pra vocês que isso é possível, porque a gente fez. E se você tá chegando no canal agora e você ainda não sabe quem a gente é, nós somos apaixonados por viajar, e em breve nós vamos montar um motorhome pra viajar o Brasil e o mundo também. Vem com a gente que a gente vai largar tudo. A gente decidiu largar tudo pra dar essa volta ao mundo e viver essa aventura com vocês. É, galera, de lá pra cá, desde que a gente tomou essa decisão de largar tudo e viver no motorhome, muita coisa aconteceu. É uma história longa que vem se concretizando, porque como eu costumo dizer, o projeto ENSD, que foi como chamamos esse projeto, ele é um projeto de mudança de vida acontecendo em tempo real, né? A gente vai compartilhando com vocês o passo a passo do que a gente está fazendo. Nesse momento, nós estamos começando a construir o nosso motorhome, né? Que é a etapa final do projeto ENSD, né? Na verdade, o final da primeira etapa do projeto ENSD, que foi adquirir o carro e iniciar a montagem. Terminando a montagem, a gente vai agora entrar numa segunda fase, que é a fase de viver. Mas isso não é o mais importante desse vídeo. Na verdade, a gente mostrou aqui no canal a primeira viagem de motorhome que a gente fez. A gente alugou o motorhome lá em Curitiba e foi até Jericoacoara. A gente chamou e a gente quer ter essa experiência pro resto da vida. Então, a primeira etapa que a gente fez foi escolher o nosso carro, que é esse aqui que vocês estão vendo já transformado em furgão, mas ele era uma ambulância. Se você ainda não viu, clica aqui no caixa desse vídeo, vocês vão ver como que esse carro era antes dessa transformação. Então, nesses vídeos, a gente está contando passo a passo essa história. A gente mostra quando a gente comprou também a ambulância. E esse sonho está tomando forma, que vai nos dar a liberdade de cair na estrada. E a comunidade ENSD, ela está crescendo a cada dia. Por isso, a gente agradece muito a vocês que se inscreveram no canal e deixam sempre um comentário que dão like nos nossos vídeos. Nós chegamos, finalmente, às 60 mil visualizações. Obrigado, galera! Valeu! Isso é muito importante. Por isso, se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve. Isso ajuda muito a gente, ajuda muito com que os nossos vídeos possam rodar aí pelo YouTube e chamar mais pessoas e tirar mais esclarecimentos sobre como é viver essa vida nômade e como é viajar de motorhome. Não se esqueça, de repente, esse vídeo está ajudando você hoje e você compartilhando e divulgando e comentando, ajudando o algoritmo a entender que o conteúdo é relevante. Esse vídeo vai chegar para pessoas que estão com dúvidas, igual a você. Então, lembra que fazendo isso, você nos ajuda e ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo e sanarem as suas dúvidas. Bom, chega de enrolação. Vamos ao que interessa. Se você está aí pesquisando no OLX, no Mercado Livre, enfim, em qualquer site que seja, e achou uma ambulância... Ou surgiu uma oportunidade de comprar um carro, de repente... Com certeza. Você tem que observar, principalmente, se você vai comprar uma ambulância, esse é um fato imprescindível. E, na verdade, com a gente foi até sorte, porque a gente não sabia quando a gente comprou uma ambulância e depois a gente veio a discutir essa questão. Graças a Deus, deu tudo certo. E isso poderia dar muito errado. Muito problema, mas a sorte também ajuda o viajante. A gente não pode esquecer disso. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa mais importante se você vai comprar uma ambulância. Anota aí. Número 1. Saber se esse carro, se essa ambulância, ela teve o seu primeiro documento, se ela saiu de fábrica como furgão. Se ela teve a sua categoria modificada de furgão, carga para ambulância. Se esse carro não tiver sido primeiramente um furgão, você não vai conseguir efetuar a transformação para ambulância. Então, esse é o ponto mais importante que eu acho para falar para vocês já de início. É, simplificando um pouquinho mais, você precisa saber se esse carro nasceu ambulância ou não. Se ele nasceu ambulância, ele não pode ser modificado. Se ele não nasceu com uma ambulância, ele nasceu com um carro furgão, ele sim pode ser modificado para outra categoria qualquer. Motorhome ou furgão. É isso, né, gente que está dizendo não. Mais à frente vocês vão ver o documento que diz e fala onde está escrito na lei isso. Esse é o requisito básico que você precisa fazer na sua primeira pesquisa. É saber a procedência desse veículo, para saber se você futuramente vai conseguir transformá-lo ou não. Isso você pode fazer de forma simples, né. A primeira vez que eu tentei descobrir isso, eu liguei para o Detran aqui do Rio de Janeiro e aí passei a placa do carro, perguntei, me informei, tá. E depois também fui correndo atrás de outras formas. Fui despachante, eu dei uma pesquisada. Não deixa de ver esse aspecto que é o mais importante na sua decisão de compra dessa ambulância. Depois de você se certificar de que esse carro, ele não nasceu como ambulância, e sim como furgão, e que você vai poder transformá-lo no futuro, você tem que levar algumas coisas em consideração. Em primeiro lugar, que a ambulância é um veículo especial, né. Então você não pode ficar passeando com ela pela cidade. Não dá para dar rolezinho. Não dá para dar rolezinho. A gente fez um vídeo lá em Grumarim mostrando a ambulância, como ela estava, mas aquele foi um vídeo onde ela estava saindo lá, de onde ela estava trabalhando, e a gente estava indo com ela para casa. A gente aproveitou para mostrar para vocês como que ela estava, né. Ela estava toda plotada, ainda estava escrito SUS em cima dela. Dá uma clicada aí no card para dar uma olhada. No nosso caso, a gente não ia fazer a montagem logo em seguida da compra. Então o que a gente precisou fazer, primeiramente, foi transformar o nome do documento em um nome de pessoa física. Ou seja, ele tinha um documento com o nome de uma empresa, normalmente, né. As ambulâncias vem aqui no nome de uma empresa. E você precisa transformar esse nome em nome de pessoa física. A gente fez essa transferência antes mesmo de fazer a alteração de categoria da van, né. Sim, antes de transformar em furgão, a gente já fez essa transferência de propriedade, né. O nome incorreto seria a transferência de propriedade. Isso é como um carro normal. Se você vai comprar um carro, se você vai comprar um veículo, uma moto que seja, você tem que transferir essa propriedade para o seu nome. Talvez você encontre uma dificuldade ou outra ainda na sua cidade. Mas é possível. Mas é possível e foi assim que a gente fez. Porque o carro ficou guardado um tempo até a gente começar a desmontar ele, descaracterizar. Esse assunto, mais pra frente, a gente vai explicar direitinho. Então, passe para o seu nome, transferência de propriedade. Cada caso é um caso, né. Cada necessidade é uma necessidade. Após permanecer com a ambulância parada durante um tempo, a gente decidiu transformar ele em furgão porque a gente queria passear com o carro, a gente queria dar rolê, a gente queria testar o carro, né. A gente não poderia só simplesmente comprar e deixar parado lá esse tempo todo. Inclusive, isso foi um plus para a gente fazer uma tribo pelo Nordeste com esse carro, né, que foi o teste dele. Então, essa foi a nossa necessidade. Isso não quer dizer que seja a sua. De repente, se você vai comprar a ambulância, você já vai transformar, você pode fazer muita gente. Você pode fazer a alteração de categoria e a inclusão do seu nome. De um certo modo, isso foi até bom pra gente. Porque quando a gente iniciou a alteração de característica, o carro já estava no nosso nome, né. Então, foi menos uma coisa para se preocupar durante todo esse processo grande de transformação. Independente de como você vai decidir fazer, o restante do processo vai ser o mesmo. A transformação e todo o passo a passo para a desmontagem do carro vai ser o mesmo. Se você está escutando esse barulho aí, olha só, perdão, desculpa, mas é que a gente está gravando aqui em praça pública, né. Como vocês já sabem, a gente está montando, inclusive, fazendo o processo inicial de montagem no meio da rua. Então, perdoa aí o barulho. Bom, e o primeiro passo para a descaracterização da ambulância é como o próprio nome já diz. Você precisa descaracterizar, ou seja, você precisa retirar tudo e lembre que ela é uma ambulância, né. Então, o primeiro passo que a gente teve que fazer foi tirar tudo daqui de dentro, arrancar, enfim, tirar o giroscópio, tirar algumas luzes que tinham lá fora. E a gente não tem muitos vídeos desse processo, porque realmente foi algo bem corrido de se fazer, mas alguma coisinha ou outra a gente vai conseguir mostrar para vocês. Alguns vídeos foram gravados em celular, outros vídeos foram gravados somente em pé. Em determinado momento, a gente gravou deitado e tal, mas a gente, na correria do dia a dia, na transformação dessa loucura que a gente está vivendo aqui, a gente produziu alguns conteúdos, fez algumas filmagens para vocês terem noção de como foi acontecendo esse processo. Sendo mais específico, sendo bem específico, a gente tem que retirar tudo desse carro. Móveis, armários, sinais sonoros, sinais luminosos, equipamento, giroscópio, tudo, 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 e além de tirar, uma vez que você tenha tirado esse equipamento, você tem que fechar os buracos. Na toda lateral do carro tinha as lanternas, então quando a gente retirou, ficou o buraco. Na verdade, a gente precisou procurar a ajuda de um funileiro, então essa pessoa fez toda a parte de acabamento da lataria, ajudou também a gente retirar grande parte das coisas que estavam aqui dentro e provavelmente você vai precisar de uma ajuda de profissional também para fazer isso. tem que tirar tudo, galera, é tudo mesmo, de verdade, criação, madeira, tudo relativo. A gente tinha bateria aqui, tinha no break, a gente tirou, tem que eliminar, tem que deixar zero barro. isso, e ao mesmo tempo que você está tirando tudo e está fazendo buracos, você precisa também cuidar da lataria. Então o processo seguinte é você fazer uma pintura, uma revitalização em toda a parte do carro que foi danificada. Então você precisa fechar vários buracos, você precisa fazer uma boa pintura no carro também. Outro ponto muito importante, que é tão importante lá quanto aquela primeira dica que a gente deu de você verificar se o carro nasceu ambulância, é que você não mexe em nada estrutural. Você não pode abrir janela, você não pode mexer nas vigas de sustentação do carro, você não pode mexer em nada disso. Não pode cortar o teto, não pode abrir porta, tem que deixar o carro bonitinho do jeito que ele é. Não pode ser ansioso, não pode fazer nada antes do tempo. Então primeiro você transforma o carro, resolve essa situação e aí depois você começa o passo a passo da sua montagem. Bom, e depois que você faz toda a desmontagem interna, a primeira coisa que você precisa fazer, que é uma exigência na hora da vistoria, é fazer a separação da cabine com o restante do carro. Normalmente, se você comprar ela com ambulância, ela não vai vir com essa peça. Então ou você pode encontrar na internet, através da OLX, ou site de venda, ou você vai precisar fazer você mesmo essa separação, que é o que a gente fez. A gente procurou um profissional de marcenaria, ele fez a divisão e o que é imprescindível é que precisa ser bem seguro e precisa estar bem vedado. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Afinal, a ideia dessa separação é justamente proteger a carroceria, proteger a cabine, né, do compartimento de carga pra que numa freada brusca, num acidente, o que você esteja carregando, na teoria, se você trabalha com o carro, não vá pra cima de você, não te machuque, não cause um acidente. E isso tudo que a gente está passando pra vocês não são informações que a gente está tirando da nossa cabeça. Nem da internet. Sim, isso tudo está escrito na lei, que no caso é a portaria número 58 do Denatran, de 24 de setembro de 2017. Essa resolução, ela especifica os critérios a serem avaliados na inspeção de segurança veicular e também diz o que tem que ser feito para a emissão do certificado de segurança veicular, que é o CSV. E todas essas informações e outras, tão cruciais quanto, elas vão vir em um documento. Esse documento é muito importante para a concretização do processo de transformação da van em furgão. Esse documento, ele é o próximo assunto do nosso vídeo. Mas a gente vai dar um pouquinho de spoiler para vocês, para vocês lerem junto com a gente o que está escrito lá. Vamos ver. Vem escrito nesse documento, primeiro ali no número 2, o resumo dos fatos. O veículo em questão foi transformado em ambulância e agora o novo proprietário deseja revertê-lo para a condição de furgão. Ou seja, aqui já diz, já de imediato, que o veículo vai ser revertido para a condição furgão. Logo abaixo, aí no número 3, vocês vão ver as considerações teóricas que vêm nesse documento. E é lá que ele fala sobre a portaria número 58 do Denatran. E é aqui que ele estabelece os critérios para execução de inspeção de segurança veicular e para a emissão do certificado de segurança veicular, o CSV. Já no artigo 2, ele diz que configura-se como alteração estrutural do veículo a abertura de portas inexistentes na estrutura homologada, a alteração no monobloco, na coluna, na cabine ou no chassi, bem como corte de anéis, corte de estruturas intermediárias e divisórias. Continuando aqui no artigo 3, a gente vê já escrito no início, os veículos transformados em ambulância poderão ter a condição de ambulância retirada, mas deverão manter a mesma marca modelo e versão do veículo. Os veículos do tipo caminhonete que foram transformados em ambulância podem retornar à condição de ambulância, retornando à espécie carga. Não poderá ser alterada a estrutural do veículo já homologada como ambulância. Novamente, ele estabelece aqui nesse critério número 3.2 que o veículo que nasceu como ambulância não poderá ser transformado novamente em furgão. observa aí, galera, não pode deixar isso passar batido. E ele ainda bota aqui, deverá ser retirada toda a iluminação, sinalização e sonorização do veículo de emergência. Também deverão ser retirados todos os componentes e equipamentos de atendimento emergencial. Pronto, tudo descaracterizado, tudo feito bonitinho, compartimento de carga separado da cabine, agora você vai precisar de um engenheiro mecânico. Esse engenheiro mecânico ele vai emitir para você após fazer a inspeção no seu veículo um documento chamado ART. Esse é o famoso e temido documento que todo mundo arranca os cabelos quando fala dele. Aqui foi um Deus nos acuda, falou em ART, o pessoal ficava meio assim, passava a mão na cabeça, fazia aquela mão no queixo, meu Deus. Outra coisa também que é um mito, é um mito e é fácil emitir ART. Como eu já falei para vocês, quem vai emitir essa ART que se chama Anotação de Responsabilidade Técnica é um engenheiro mecânico. Após ele fazer a inspeção do carro e avaliar todos os critérios que estão estabelecidos naquela resolução do Denatran, ele vai emitir para você um laudo de inspeção veicular junto com a Anotação de Responsabilidade Técnica. Nós mesmo, pessoal, quando começamos a pesquisar sobre todo esse processo, a gente teve muita dúvida, a gente teve muita desinformação. A gente só descobriu que precisaríamos da ART quando fomos em uma unidade do Inmetro. Lá nos falaram, olha, para a gente fazer essa transformação, primeiramente, vocês vão precisar da ART e aí a gente foi perguntar para as pessoas e ninguém sabia, no próprio Inmetro ninguém sabia. São esses momentos que a gente está empolgado, que a gente está cheio de informação, cheio de dúvida, são nesses momentos que a gente acaba se dando mal ou perdendo dinheiro. Na busca de uma solução, nós fomos atrás de empresas que fizessem esse serviço de transformação. Nessas empresas, a gente recebeu orçamentos absurdos, absurdos de verdade, coisas assim que até deixou a gente chateado na época, a gente falou, como é que a gente vai fazer para arrumar essa grana toda. São nesses momentos que você acaba pagando mais caro, você acaba investindo um dinheiro naquela coisa de fazer na pressa sem prestar muita atenção. Então não precisa, se você está vendo com empresa, não precisa fazer com empresa. E uma coisa que nos ajudou, na verdade, que foi até uma sorte na época, era não ter esse valor disponível para aplicar nessa transformação com essas empresas que nos deram o orçamento. E aí foi assim que continuando pesquisando, que a gente acabou continuando na pesquisa, entrando em grupos de campistas, num desses grupos eu perguntando, tentando levantar a informação, a gente conheceu o João, que é o engenheiro mecânico, que nos ajudou, que nos orientou em todo esse processo de transformação. Tudo isso que a gente fez, tudo isso que a gente falou para vocês aqui nesse vídeo, nós fomos orientados pelo engenheiro mecânico, ele fez um serviço muito legal, nos ensinou, falou como faz, e a gente foi fazendo até o momento da inspeção. E mais importante, preço justo, galera, preço muito justo pelo serviço de qualidade que ele prestou para a gente. Então, se você também vai precisar de um engenheiro mecânico, se você entrou nessa empreitada igual a gente de transformação de uma ambulância, você vai precisar de um engenheiro mecânico. Esse foi excelente, nos ajudou, a gente recomenda, entre em contato com a gente que a gente vai passar o contato para vocês falarem diretamente com ele. O João inspecionou o carro e na inspeção ele faz várias fotos, ele tira um monte de fotos do carro, mostra em posições específicas o carro para ele emitir junto ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, a ART. Vamos dar uma olhada agora aqui na ART, vamos conferir um pouquinho do documento para vocês verem como é essa anotação de responsabilidade técnica. Como vocês podem ver aí, é um documento bem simples. Logo aqui no centro, você já vê ali a marca do CREA, ali em cima o brasão da república, a lei que certifica a ART, aqui no canto direito, em cima ainda, o número da ART, logo depois abaixo é bem simples, é ali os dados do responsável técnico, os dados do contrato, os dados da obra, e agora você vê ali no número 5 a especificação do carro, o laudo técnico, o carro, o ano, tudo direitinho. E é só isso. A última parte não tem nada de mais também, é assinatura e acaba. Essas questões, os critérios de inspeção de segurança veicular que o engenheiro mecânico vai avaliar no seu carro. Ele vai atestar junto ao Conselho Regional de Engenharia com a ART e com o laudo que o seu carro atende todos os critérios para a emissão, enfim, do CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular para alteração da condição ambulância para furgão. Mas antes de falar do CSV, vamos olhar mais um pouquinho o laudo para vocês verem passo a passo aí, verem bonitinho, para vocês conseguirem visualizar como é esse laudo de inspeção de segurança. Vamos dar uma olhada. Do ladinho vem ali o número da ART, que é o número do laudo logo abaixo, informações de data, etc., nada muito importante. Logo abaixo vem os dados do veículo, do objeto. E aí no número 4 ele fala da inspeção novamente, ele diz o que ele inspecionou no laudo, que foram retiradas a iluminação, sinalização, que não houve alteração estrutural, nem abertura de portas. e ele coloca também a conclusão. Logo em seguida são as fotografias, vocês vão ver a fotografia da frente, de trás, dos lados, das laterais do carro, depois o carro na diagonal, na direita, na esquerda, a parte traseira e a parte interior, tanto pela porta de correr, a porta lateral, quanto pela porta de trás. Você consegue ver totalmente o carro e até mesmo a separação da cabine. ele também fotografa a cabine e ele coloca também no laudo o documento do carro e que é interessante que vocês vejam o nome de Tiago, ou seja, a gente realmente conseguiu colocar para a pessoa física ainda como ambulância. O engenheiro mecânico veio, avaliou seu carro, tirou foto, fez tudo direitinho, emitiu a RT, laudo técnico de inspeção. O próximo passo é você, com esses documentos ART e laudo técnico, ir até o Inmetro. Aí sim, aí o Inmetro ele vai novamente avaliar todo o seu carro. Ele vai fazer diversos testes no seu carro, ele vai ver lâmpadas, ele vai ver farol, ele vai ver luzes, direção, vai ver suspensão, amortecimento, enfim, é uma geral. É bem criteriosa essa avaliação do Inmetro, então é importante que a partir desse momento você também comece a ver essas questões de manutenção do veículo. Pensando nisso, nessa questão de passar pela inspeção do Inmetro, que nós fomos muito bem orientados pelo engenheiro, já nos avisou, olha, após a minha parte, você vai ter que ir no Inmetro, vai ter que fazer algumas coisas. então a gente já foi junto desse processo de transformação, descaracterização e emissão da RT, a gente já foi fazendo algumas coisas, começamos pintando o carro, como o Tiago falou antes, a gente retirou as sinalizações luminosas de fora, ficaram os buracos, então a gente já foi fazendo a parte de funilaria, fomos pintando, trocamos pneus, e fomos consertando o que mais tinha para ser consertado no carro, que é como se fosse realmente aquela inspeção que tem lá no Detran, quando você vai trocar o documento de um ano para outro, você vai regularizar o seu veículo, é basicamente aquilo, só que de uma forma bem mais criteriosa. Para falar a verdade, até mesmo antes da pintura, a gente já mandou o carro para o mecânico, trocamos óleo, trocamos tudo que tinha para trocar referente à manutenção do carro, afinal, é um carro que a gente comprou, que era um carro de trabalho e a gente queria estar assegurado de que tudo fosse sair direitinho, então também é uma dica que a gente vai dar para vocês, comprou o carro, pegou o carro, já leva para a manutenção, já leva para ver óleo, filtro do óleo do motor, filtro do óleo de combustível, para ver pastilha de freio, para ver tudo direitinho, porque é a sua segurança, você vai andar no carro e esse carro tem que estar legal. Outra coisa que nós tivemos que fazer no carro é trocar, por exemplo, os miolos das fechaduras, trocar as maçanetas, tivemos que deixar tudo funcionando, porque lá no Inmetro até abrir e fechar a porta, eles fazem, eles conferem se a porta abre, se a porta fecha, eles foram olhando todo ali o trilho, tudo que relativo à porta, eles também olharam. Isso é muito importante até mesmo para a sua tranquilidade. Antes só abria essa porta aqui, que é a porta do carona, então a gente tinha que entrar pelo carona e abrir a porta do motorista. Então isso aí você tem que trocar também, porque também vai ser avaliado. E nessas idas e vindas, acabou passando para a gente algo desapercebido. Então por isso que eu falo, olha bem o carro, olha tudo. A gente reparou que no vidro tinha uma bolinha bem pequenininha, só que não era uma bolinha, era como se fosse um trincado que tinha ficado meio boleado, alguma coisa estranha. A gente procurou também saber se aquilo seria avaliado. Descobrimos que sim. Não poderia ter nada relativo a trinco, de pequeno trinco no vidro, nada disso. O vidro também tinha que estar em perfeitas condições, porque também é um item de segurança. Então a gente rodou para um lado e para o outro, até que a gente achou um profissional que conseguiria reparar esse problema tão simples, que na verdade foi algo bem difícil. Teve um lugar que ele queria trocar o vidro todo. Chegou, não, tem que trocar o vidro, não tem o que fazer. E aí a gente achou um profissional, ele veio na frente ali do vidro, ele botou um negócio com umas fentoses, assim, enroscou, tinha tipo uma agulha, e aí essa agulha ela foi lá no buraquinho e injetou um produto. E esse produto ele entrou ali e depois ele fez com que esse trincado desaparecesse. Então, inspeciona bem, olha tudo direitinho, não deixa passar nada. Então outra coisa muito importante são os bancos do carro. Quantos passageiros você vai carregar? Você quer ter dois lugares na frente, você quer ter um lugar na frente, porque a ambulância ela geralmente vem com um banco na frente e um banco atrás que é o banco do enfermeiro. No nosso caso, como a gente já explicou que a gente iria rodar, passear com o carro, a gente optou por colocar um banco de dois lugares, que é o que já vem originalmente no carro furgão. Então a gente entrou no ALX, comprou um banco, retirou o banco que tinha, fixamos o banco bonitinho ali e o nosso carro ficou com três lugares, o motorista mais dois passageiros. Ufa! Acabou! Faltava pouca coisa, depois dos bancos foi só a parte de iluminação, farol, lanterna, deixar tudo bonitinho, farol ajustado, lâmpadas trocadas, nada daquelas luzes brancas fortes, nada daqueles xenon, nada disso passa. Então é a luz original mesmo do carro. você tira a lâmpada que está lá, se estiver queimada, leva e compra na loja uma igual. Após tudo isso feito, o carro todo bonitinho, aí sim, hora de ir até o Inmetro, hora da verdade, hora de ver se vai passar, se o carro vai ser aprovado em todos os quesitos. Você vai precisar pagar mais dois dúvidas, um de alteração de característica e um de alteração de categoria. Como a gente falou lá no comecinho do vídeo, a gente já havia feito a alteração do nome do documento, então o nome da empresa passou para o nosso nome. Então a gente já tinha feito o pagamento de mais um dúvida, que é o da alteração de propriedade. Se você não fez isso lá na frente, você vai ter que fazer isso agora. Então você vai ter que pagar três dúvidas, um de alteração de categoria, um de alteração de característica e um de alteração de propriedade. Você ainda tem que estar com todas as multas pagas e também com o IPVA pago, claro. E lá no Detran, o processo é normal como no Inmetro. Faz a pistoria veicular anual normal com a entrega de todos os documentos, laudos e também dos dúvidas que você pagou. E a última etapa é a emissão do CRV, que é o Certificado de Registro Veicular. Esse documento hoje em dia já é digital, então você pode baixá-lo através do aplicativo ou tê-lo dentro do seu celular. Caso seja uma opção, você também pode imprimir para ter dentro do seu veículo. Depois de tudo isso, finalmente você vai estar com o seu documento certinho e você vai conseguir rodar, enfim, com a sua van-furgão como a gente está podendo rodar agora. Como ela ainda não foi transformada no nosso motorhome, a gente vai viajar por aí. Agora é uma grande aventura pelo Nordeste, então se liga aí nos próximos vídeos que vem muito lugar bonito por aí. Não deixe de acompanhar o nosso canal, já se inscreve se você não é inscrito, deixa o like nesse vídeo e se puder, um comentário. E é isso aí, galera. Então essa aqui é a nossa van-furgão agora, no momento, e vai ser o nosso motorhome, né? Ela é uma Renault Master 2009-2010, já é uma senhora, já tem alguns anos de vida. Ainda paga em PVA. Ainda paga em PVA, mas falta pouco também para deixar de pagar. E é isso, pessoal. Espero que nós tenhamos conseguido tirar todas as suas dúvidas em relação à transformação e emissão da ART. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, deixe um comentário aqui nesse vídeo que a gente vai tentar ajudar você. E tenha boas-vindas à nossa querida Maju e às aventuras que a gente vai fazer com ela a partir de agora nesse canal. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Não perca a nossa viagem com a Maju. Se inscreva no nosso canal. Valeu!